Jamais vamos superar os problemas do nosso dia a dia se não conseguirmos vencer nossas guerras interiores. Existem batalhas que se travam diariamente dentro da nossa mente. Apenas quando vencermos esses conflitos estaremos aptos a conquistar o sucesso no cotidiano. Não podemos nos deixar ser vencidos por nada. Precisamos acreditar na força que possuímos. Caminho nessa rude motivado por um voto de confiança própria e sem fato biológico. Tanto visto que o juiz exornativo nos torna verdadeiros e então ponha o seu juízo vivo. Eu tenho visto o medo exorbitar o rosto desses manos do bairro desde 2000 e tal. Assim os anos vão passando conformados nessa onda da dirota vão nadando. O que tens feito para melhorar o critério do objetivo que pretendes alcançar? Diga se alguma vez vi uma nova estratégia. Se é que não então escuta imagens de enciclopédia. És capaz de contornar o cenário. Põe a mente a funcionar e o juízo em plenário. E pense mais no que pode acontecer. Se essa onda te carrega teu prazer de viver. É lastimável tu. Só plantas pessimismo. Na hora da colheita queres auto-benefício. Só colhes o que planta então tenha otimismo. Neste rosto deprimido que se esconde o seu sorriso. Não perca tempo com que deu errado. Mergulho nessas águas para afogar seu coração magoado. Purifica a sua alma. Ou ficarás eternamente adormecido nessa calma. Liga-lhe para os olhos e para de chorar. Se não for tu mesmo quem irá suportar. Deixo de dizer. Não há sucesso sem trabalho. Acontece de vencer. Outro pra agenda do dia. Vou cumprir minha jornada com muita alegria. Minha sacola de trabalho com muita inspiração. E deste modo que eu faço o meu ganha-pão. Não há tempo pra chorar. Só há tempo pra rir. Regra da vida é estar de pé para depois cair. E não há regra sem exceção. Relia a sensação. A alegria desta vida está na sensação. De encontrar coisas boas dentro de coisas mais. A ver o certo em minha frente do erro que tive atrás. Preparado para o que der e vier. Nunca fico a lamentar porque há tempo a perder. Investi no futuro a longo prazo. Agora vivo um curto prazo. Todos calçados têm salto raso. A esperança é a última morrego. Por isso eu vou viver. Porque a minha regra é vencer. De cabeça erguida. Dou um passo em frente da libertação da vida. Viva minha gente. Eu sou rico de mente. Tu és pobre de mente. O aparelho já descobre quem mente. Sente a firmeza na mensagem que eu trago. Experiência de vida que carrego em vários sacos. Mas a luta continua. Cai o levanto. Enfrento barreiras. Mas Taz não recua. Diga-me para os olhos e para de chorar. Se não for tu mesmo quem irá suportar. Deixo de dizer. Não há sucesso sem trabalho. Diga-me para os olhos e para de chorar. Se não for tu mesmo quem irá suportar. Deixo de dizer. Não há sucesso sem trabalho. São seis da manhã e cheiro o meu café. Bom dia planeta Terra. Me diga como é que é. De espírito aberto mais uma vez acordei. Disposto a encarar as merdas que o mundo tem. Mantenho-me distante desta fútil sociedade. Hipnotizado e lamentando a crueldade. Que a vida oferece. Espinhos e não flores. Pois o mundo carece. De lindo e de cores. Mas é daí que eu busco motivação. Aprendi que o excesso nem sempre é satisfação. Diz a lenda que tudo em excesso faz mal. Mas eu só quero enriquecer o meu tesouro espiritual. A vida está difícil. Agora eu percebo. E porque a música não paga. Arranjei um decente emprego. Mas de vez em quando. O beat mete taco. E o taco mete fútil bem cheio lá no prato. E porque a vida é uma merda. Tudo chão no choro. Me concentro no trabalho. E abro bem os olhos. E fica um recado. Para os senhores demônios. De hoje em diante. Não terão o meu voto. Liga-me para os olhos e para de chorar. Se não for tu mesmo que irá suportar. Deixo de dizer. Não há sucesso sem trabalho. Liga-me para os olhos e para de chorar. Se não for tu mesmo que irá suportar. Deixo de dizer. Não há sucesso sem trabalho. Liga-me para os olhos e para de chorar. Liga-me para os olhos e para de chorar. Liga-me para os olhos e para de chorar. Liga-me para os olhos e para de chorar.